Fala minha vaquerama, como é que vocês estão? No vídeo de hoje vamos falar sobre o peixe da lama, o Aras WS Wesley Safadão. O caminhão, a mansão de automóvel do Wesley Safadão acabou de chegar em Campina Grande, Paraíba, onde já começou hoje pela manhã a classificação aspirantes, amador, derby, feminino, master e jovem. E o peixe da lama vai ir para lá, onde está lá o caminhão do WS. Não sei se o peixe da lama está lá, mas o caminhão do WS já chegou lá, já está presente. Como o caminhão veio de Ceará, do WS, e o peixe da lama está na Paraíba, no Rancho Alagambar, no Rancho Pedro Militão, eu acho que ele vai ir ainda hoje, ou deve estar chegando lá. Deve ir com o Pedro Militão. E galera, como o peixe da lama postando seus stories, provavelmente ele vai correr representando o WS esse final de semana, no Parque Maria da Luz. Amanhã, quinta-feira pela manhã, começa a classificação profissional, onde acaba na sexta-feira. Se acontecer muitas dúvidas, acaba no sábado. Provavelmente, os animais que estão correndo são o Avatar Onelie e o Príncipe Strik Bars, mas pode ter uma montaria diferenciada. O peixe da lama deve estar indo para essas vaquejadas, representando o Ares WS, pois dia 30, no comecinho da semana de novembro, vai ter o Parque Acauã. Os campeões do campeonato PEPB, campeão dos campeões, e também a tropa dos filhos do Dão Príncipe. E o peixe da lama está representando ele. Então, galera, eu vou estar presente lá no Parque Maria da Luz, trazendo aquelas filmagens para vocês, em primeira mão, mostrando os bastidores do caminhão, no pato de caminhões, na classificação, resenha com os vaqueiros, então fique ligado. Vão aí no link nos comentários, acesse para ver o meu novo lançamento do CD do Anzinho Vaqueiro. E, galera, vão ajudar lá, compre o bilhete do Agro da Sorte, está encerrando, tem poucos bilhetes, e você pode achar um bilhete premiado e pode receber um valor. Então, ajude o Anzinho Vaqueiro, vendo o CD e comprando seu bilhete por apenas R$ 1,89. Link na descrição.